E parece que o esporte voltou a ter um poder de compra, né, pessoal? Mesmo sendo um poder de compra um pouco, digamos, simples, né? Afinal de contas, um time do tamanho do esporte, ele tem que ter 400 mil reais para comprar um jogador do ABC, né? Que é o que está acontecendo. Eu estou me referindo ao atleta Filipinho, que vai vir comprado pelo Esporte Clube do Recife ao ABC e aos seus empresários e tudo mais, né? Neste vídeo, vamos falar um pouco, e eu também vou dar a minha opinião, sobre esta compra. Vamos nessa! O Esporte fechou a primeira contratação para 2023. Trata-se do lateral esquerdo, Filipinho, destaque do ABC na campanha da Série C deste ano, que terminou em acesso à segunda divisão. O Esporte, inclusive, vai desembolsar pouco mais de 400 mil reais pela transação, garantindo 50% dos direitos econômicos de Filipinho. O ABC, com quem o lateral havia renovado até o final do ano que vem, ficou com 10%. Filipinho chega na Ilha do Retiro ganhando o dobro que recebia na equipe Potiguar. E em caso de renovação de Sander, ainda a ser acertada, irá disputar a posição com o jogador. Com 25 anos, o lateral esquerdo disputou 40 jogos pelo ABC em 2022, marcando 3 gols. Ele também distribuiu 10 assistências. Filipinho também passou por Sampaio Corrêa, Bahia e Atlético de Alagoinhas. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Por isso, Yuri Romão tem que ganhar as eleições do próximo dia 16 de dezembro, galera. O esporte estava quebradaço. Não tinha dinheiro para nada. E desde janeiro, quando Yuri assumiu a gestão como presidente do Esporte Clube do Recife, o clube voltou a pagar em dia. Não se tem notícia de atrasos a jogadores, funcionários, fornecedores. Ou seja, ninguém na Ilha do Retiro está recebendo atrasado. Isso já é um grande passo. Ok, pagar em dia é obrigação. Tudo bem. Mas o esporte não estava pagando em dia, cara. Não estava. Então, Yuri Romão conseguiu voltar a que o esporte fosse um time que os jogadores pudessem confiar. Não, ó, eu vou aí para o Recife, mas eu sei que o esporte está se esforçando para pagar em dia. Depois voltou a ter poder de compra, né? Tudo bem. R$ 400 mil para uma equipe como esporte não é absolutamente nada. Ou não deveria ser. Mas na situação que a gente estava em 2021, 2020, 2019, eu acho que o Yuri Romão realmente está tirando leite de pedra na Ilha do Retiro e precisa ser urgentemente, urgentemente proclamado, digamos assim, presidente do esporte por mais dois anos, 2023 e 2024, tá? Eu espero que você, sócio do esporte que esteja vendo este vídeo, veja tudo que o Yuri Romão fez nesse último ano no esporte, por mais que a gente não tenha conseguido, que a gente não conseguiu, né? Não tenha conseguido o acesso à primeira divisão. Mas eu espero que você tenha reconhecido o que o Yuri Romão está fazendo pelo esporte, brigando pelo esporte, tentando fazer o esporte seguir nos trilhos, assim, como um trem normal, né? Sem descarrilhar. E dê o seu voto ao Yuri Romão para que ele possa seguir como presidente do Esporte Clube do Recife. Os outros problemas, executivos, essas coisas, eu tenho certeza que ele vai organizar tudo isso porque eu acho que o próprio Yuri Romão sabe que o Jorge Andrade não agradou, né? Que talvez não fez um trabalho assim tão grande que a torcida não gosta dele. O próprio Yuri também sabe que a torcida tem um pé atrás com o Augusto Carreiras, né? Então eu acho que ele já está trabalhando para, digamos assim, reformular a sua equipe, a equipe que lhe ajuda a seguir com o esporte no caminho certo, tá? Enfim, o esporte está mantendo aí 90% do elenco que terminou como titular nesse último ano de 2022, né? No campeonato da Série B. Isso já é muito bom porque esse elenco que terminou como titular é um elenco muito mais qualificado do que o time que a gente começou lá em janeiro, né? Essa é uma verdade. E já está contratando, né? Tudo bem que eu fiquei meio com o pé atrás com a contratação do Felipinho e do goleiro, Renan, se não me engano, o nome do goleiro, né? Eu fiquei meio com o pé atrás, mas eu só vou realmente criticar essas contratações quando o pessoal vestir a camisa do esporte e começar a jogar. Antes, eu não vou criticar. Eu posso até ficar com o pé atrás do tipo, pô, não tem um lateral melhor ou não tem um goleiro melhor. Eu posso até ter esse benefício da dúvida. Mas criticar mesmo, passar a criticar o jogador como eu critiquei o Búfalo esse ano, por exemplo. O Ryvan Negas também, o Jaderson. Só quando os caras realmente vestirem a camisa do esporte e mostrarem se são ou não bons jogadores, né? Porque olha aí, ó, temos alguns exemplos. Facundo Labandeira veio lá do Uruguai, perdidaço, ninguém sabia que era o rapaz Itaí, ajudou e é um bom jogador. Wanderson veio lá do futebol búlgaro, por mais que ele seja brasileiro, naturalizado búlgaro, o pessoal fica olhando assim, mas vem do futebol da Bulgária? Não, mostrou ser um bom jogador. Gustavo Coutinho encostado lá no Fortaleza, tanto encostado que o Fortaleza empresta, emprestou pro Botafogo, emprestou jogador, né? Emprestou jogador, emprestou pro Botafogo, pro esporte. E talvez agora o Fortaleza já comece a abrir o olho, porque vê que o menino tem algum potencial, né? Espero que o Yuri consiga manter o Gustavo Coutinho no esporte. O lateral Eduardo, que já tem seus 30 e poucos anos, vem aí, sofria com câncer e tal, mas se curou, graças a Deus, mas mostrou, colocou o nosso menino da base no banco, colocou Everson, né? Como é o nome do menino? Já não me lembro. Colocou o nosso menino da base no banco, né? E terminou como titular na equipe do Esporte Clube do Recife. E Wagner Love, que eu não preciso dizer mais nada, né? O currículo já fala por ele, apesar de ele ter 38 anos. Enfim, terminamos um time em 2022 muito melhor do que quando começamos, tá, galera? Esta é uma realidade. Vamos torcer pra aqui o Felipinho, que vem agora ganhar o dobro do salário que ele ganhava. Isso motiva todo mundo, né? Vem jogar num time muito maior, porque o esporte é muito maior que o ABC. Bom, diga-se de passagem, né? Vamos ver se ele ajuda a gente. E se ele for um bom jogador, eu acho que já estamos bem servidos na lateral esquerda com ele e com o Sander, né? Em relação ao Renan goleiro, vamos aguardar. Ele não pode ser pior do que o Carlos Eduardo e pior do que o Saulo. Eu tenho quase certeza. Não pode ser. Não pode ser pior. Enfim, não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e olha aí o Leão comprando, galera. O Leão, pô, tá bombado. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho